O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo divino se fez homem e habitou entre nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da profecia de Sofonias, capítulo 3, dos versículos 14 ao 18. Canta de alegria a cidade de Sião, e jubila povo de Israel. Alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença contra ti, afastou teus inimigos. O Rei de Israel é o Senhor, ele está no meio de ti, nunca mais temerás o mal. Naquele dia se dirá Jerusalém, não tema Sião, não te deixes levar pelo desânimo. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, o valente guerreiro que te salva. Ele exultará de alegria por ti, movido por amor. Exultará por ti entre louvores, como nos dias de festa. Afastarei de ti a desgraça, para que nunca mais te cause humilhação. Alternativa à primeira leitura de hoje. A leitura de hoje é tirada da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 3, dos versículos 14 ao 18. Irmãos, o amor seja sincero, detestai o mal, apegai-vos ao bem. Que o amor fraterno vos una uns aos outros, com terna afeição, prevenindo-vos com atenções recíprocas. Sede, zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor. Alegres por causa da esperança, fortes nas tribulações, perseverantes na oração. Socorrei os santos em suas necessidades, persisti na prática da hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Mantende um bom entendimento uns com os outros. Não vos deixeis levar pelo gosto de grandeza, mas acomodai-vos às coisas humildes. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do livro do profeta Isaías, capítulo 12. O Santo de Israel é grande entre vós. Eis o Deus meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. E direis naquele dia, dai louvores ao Senhor, invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas entre os povos, proclamai que seu nome é o mais sublime. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos, publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. O Santo de Israel é grande entre vós. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 1, dos versículos 39 aos 56. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou, Bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Do oravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Reflexão Junto ao mestre surge sua primeira discípula, Maria. Ainda com Jesus no ventre, age exatamente como o Senhor ensinará. A visita a Isabel é uma demonstração concreta de que Maria se fez serva do Senhor. Adiante, Jesus ensinará que o discípulo deve se assemelhar ao mestre. Lucas capítulo 22, versículos 24 a 27. Maria, fazendo-se serva, acreditou nas promessas do Altíssimo, por isso é declarada bem-aventurada. Temos aqui a primeira bem-aventurança proclamada no Evangelho de Lucas. É santo, feliz e bem-aventurado aquele que se faz servo dos irmãos, como consequência da sua fé em Deus e em seu Filho, Jesus. Mas, e quanto a nós? Vimos na primeira leitura de hoje, na Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 11, a seguinte passagem. E no versículo 12, Mas e nós? Será que temos permanecido fortes nas tribulações? Ou será que preferimos ficar resmungando? Será que deveríamos ser mais perseverantes na oração? Então, reflita. Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia em caminho para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.